a paixão de cristo 2024 a paio de teresina vamos para o início agora a primeira treina, o bati o bati Eu sou a voz que não após a gente. Porque não tem medo, nem Cristo, nem em mim, nem na fé. Eu partindo e lá, porque fui preparado comigo àquele que virá no posto de mim. Senhor, não sou eu que devo te batizar, mas tu a mim. Cumpra-se o que estás grito. Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tinha o pecado do mundo. Amém. Agora, a segunda cena, a munição de João Batista. Negra e a barriga. Vamos para a barriga. Vamos para a barriga. Caça de Viglas, nosso dia de chegar. Hoje a espada está em lutas. 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 Deus em Jesus, ele gostou, anda gregão como se fosse o Cristo, internando a todo o povo, nós vamos encontrar um rei de maraculhene, todo o cuidado do que esse sujeito é todo, é um homem, submetido, oportunista, está querendo dominar com outros governos, precisamos dar um funil, precisamos prender o mais rápido possível, calabando nessa picareta, nós estamos, ele acabou de fugir, precisamos formular a conta do mundo novo, e quando tiver, comemorando a Páscoa, nós podemos ver, só nos deixa saber como se meteram os mazarin, vamos, Senhor, Senhor, aí fala pelo homem que quer falar, Senhor, quem é? Diz que é amigo de Jesus, traga-me-o imediatamente, o que é? O que tens de mim? Não somos juntos, és amigo de Jesus, sim, sabe onde é que está? Sim, ótimo! E aí, dois, dois, três, três! Diz que é o�ode. Diz que é a minha mãe, que eu tenho e depois dá para a minha irmã, que dá para a minha irmã, eu vou teendeu algumціão. Diz que foi Páscoa logo, A gente vai conversar, viu? Eu acho mais pra cá Não, você acha uma tristeza mental Fique aqui no regime Vou fazer palhação Meu pai, só foi possível A faixa de neste caso Todavia, não como quem Mas sim como tu queres Este caso tu me fará Toma todas as amarguras do mundo A toda mudança dos poderosos As amarguras dos humildes Os teus válidos As injustiças praticadas por teu povo As injustiças de cada um de nós Contem os seus próprios irmãos Pai Se a justiça não pode passar Sem que o Bíblia faça-se a sua vontade 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 Pai Víblia faça-se a sua vontade O que é o que é o que é o que é o que é? A gente já tem a direção. Amém. 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 Em muitos senhores e senhoras. Vão ter o convocado para julgamento deste homem. Que há muito tempo tornou-se um perito da nosso povo. Rebelião e bruxaria. Não são seus únicos crimes. Existe um bem mais terrível, a blasfega, um agavei blasfemado. E por isso, entregamos em vossas mãos, para que o jude com a justiça, que entre as testemunhas. Ele não caberou do meu amor. Ele e as pessoas 20 dias do tempo. Ele disse que retorce-me um dia o tempo em 3 dias. Estão pensando que a mulher de grandeza, o homem, serei um cabelo, muito carigosa. Este homem não é nenhum amor, muito lindo, marionado. Responda-nos, sejam profetias. O fim de Deus. O fim de Deus. O fim de tão tempo, nem amor, nem tempo, espanta, ainda possível, mas venha. Sem nada, meus senhores, não é senhores. Este homem é o grande norte. Léguinho ao Poço Milagres. Agora é meio mal raivando. Califica a vida. Não, não, porque já é muita velhada e vamos pro Pilar. Caramba. Se você puder fazer um aumento de tela, pode. F narcotráfico. Para o povo. Vem lá. O povo! O povo! O povo! O povo! O povo! Ele foi preparado por A Avenida Eterneão puxaria as bênhia e disse em muitos filhos. O que é o mais que eles valem no tribunal e o direito de julgar? Nós não temos o direito de executar uma sentença de morte. Ah, e quando eu condenar seu morte, é contra o orçamento? Você, alguém se ouve o direito, afinal, corte sobre ele. O que interessa, meu procurador, é que eles se trabalham no novo, queremos paz. Não sei se o homem está usando o seu, a conta não está lá no nosso. Estou afim das servidas de Deus? Conta eles. Bate, junta, aponta, escuta eles. O Senhor, eu não sei o que nós. Então, o que nós conhecemos? Mas antes de pessoas, lembra-se do teu poder de nos ficar, de quando nasce a votar com nós. Pode acabar com o que vamos falar. Ah, então o que faz aqui? Os homens são muito talentosos, porque se tem uma verdade. A verdade, o que é a verdade? Não, 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 não. Eu me recordo os rebanos, quando o pagado, o mundo, a terra, o que diz que eu sou. A gente tem que ter a cabeça, que vai estar no meio da cena. Mas esse rei, pode amar o povo. César, o nosso mundo vem. Música Música Agora, ae eu vou pra chegar, né? Vamos fazer uma pausa. 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 Vamos. Vamos fazer uma pausa. Vamos fazer uma pausa. Vamos. 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 Atenção para a massa. Atenção para o sol. Te ajude-se para a massa. Atenção para o sol. Atenção para o sol. O sol é o sol. O que é o sol? O sol é o seu poder? O que você quer? O seu poder? Atenção para o sol. Atenção para o sol. O sol é o sol. O sol é o sol. Atenção para o sol. O sol. O sol. O sol é o sol. Atenção para o sol. Não sou reforçado, eu sou desfrutado. Aplausos 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 A gente vai cantar ela. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.